Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Como sempre, estamos aqui sexta-feira, para mim, 8h20 da noite, e justamente para comentar o que a gente viu de mais relevante, basicamente todo o ar aqui consumido pelo conflito, pela guerra na Ucrânia. Então a gente vai comentar isso um pouquinho mais a fundo, mas basicamente muito alinhado com o que tinha sido comentado no canal, pelo menos até o momento. É sempre bom lembrar o que eu falo aqui, minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer modo, forma em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Tirando a questão da Ucrânia da frente, a gente viu uma guerra que começou numa madrugada, eu estava quase indo dormir aí, simplesmente nem para esperar o carnaval, começou a questão e agora estamos num ponto aí recentemente, a informação de que a Ucrânia e a Rússia estão discutindo local e hora para a negociação. A informação veio do porta-voz do Zelensky, o presidente ucraniano, de qualquer forma não acho que é uma questão de se isso é relevante ou não. Mas existe aí algum nível de tentativa, de conversa, sendo com pressão e tropa presente no país ou não. Este não é o ponto, só para começar a conversa, a gente viu o quê? Uma invasão que teve aqueles efeitos esperados, a gente viu algum nível pontual, imediato de inflacionamento em várias commodities, incluindo petróleo, trigo e aí as informações aqui, as notícias para puxar só e para poder aprofundar aqui embaixo, mas até para guiar a ideia de acompanhamento do que eu estou falando, mas a questão ali do trigo puxado para cima, o petróleo deu um estouro de 8%, 9% naquele mesmo dia da invasão e com isso a gente justamente tem aí aquele efeito esperado do inflacionamento, graças justamente ao vínculo da Ucrânia e também da Rússia com commodities já deu uma arrefecida, mas naquele momento inicial um inflacionamento muito forte. Nada que afete diretamente, tão fortemente, as operações do portfólio, especialmente com o dólar aí batendo na casa agora, um pouco mais alto, mas batendo na casa dos 5 reais durante a semana que acaba mitigando um pouco esse efeito, então acaba justamente aliviando um delta esse movimento como um todo, especialmente sabendo que isso é dado em grande parte pelo Brasil absorvendo capital. Essa parte dita, a gente viu uma quantidade considerável de sanções sendo aplicadas, isso já era esperado, mas um ponto que eu tinha comentado durante uma live era justamente a questão da Alemanha, se ela ia conseguir lidar com gás e logo no começo da semana a gente viu a Alemanha já falando que tem gás, dizendo que tem gás suficiente de estoque pro inverno, mais do que isso, a própria quantidade de sanções que eles estão colocando como União Europeia como um todo, com votação unânime, por aí vai, mostra que eles estão de fato dispostos ali a sufocar a Rússia economicamente no que tange esse negócio. Ainda estamos vendo uma escalada nas sanções, mas assim, alguns movimentos do Putin começam a pelo menos me dar uma noção de que tem algum nível ali de noção de que o aperto está começando a pegar. E me parece a própria decisão de fazer a guerra, estava comentando inclusive, conversando com o seguidor do canal no Instagram, a própria decisão de fazer a guerra de alguém que sempre foi estratégico, sempre foi, não sei se é viu ou não, outra questão, mas sempre foi estratégico, sempre pensou muito como... no sentido de construir uma estratégia para ter um ganho no final daquilo, me parece uma reação um tanto errática, tanto os pronunciamentos que ele fez, me passou muito uma ideia de descobrir uma doença terminal ou simplesmente fiquei lelé da cuca, batido com a cabeça ou algo do gênero, porque nada do que está sendo feito me parece estratégico, parece que ele está mordendo mais do que ele consegue mastigar. A gente vê aí uma sequência de sanções, União Europeia, Estados Unidos, e aí com relação a bem pessoal dele, a outros membros do governo, a uma galera mais forte ali do... aristocrata ali, da Rússia, e o Canadá colocando sanção, e Japão, e não sei o quê, o planeta como um todo muito isolado, mais do que isso a gente viu ali durante esse processo de sanções, protestos dentro da Rússia contra a guerra, se não me engano foram 800 a 1.000 presos em protestos durante aquela noite, da noite para o dia seguinte, da invasão, então assim, o próprio país incomodado com aquilo, é natural que tivesse protestos pelo mundo como um todo, mas dentro da própria Rússia, sabendo da repressão que vai ter, é algo que chama a atenção. O Biden colocando sanção sobre bancos, ainda sobre a empresa lá que é responsável pelo Nord Stream 2, aquela tubulação de gás, o pipeline de gás, que era justamente um projeto que eles tinham ali em vista, ainda assim, uma sequência considerável de sanções, que ainda tem ali todo um evento ali a se desenrolar, que deve causar um efeito médio e longo prazo, mas que aparentemente começa a botar pressão. Por que eu acho que aparentemente começa a botar pressão? Porque a gente vê atitudes erráticas e atitudes que não são propriamente de um autocrata. Alguém que está no governo há 200 anos e que tem domínio daquilo, não faz, por exemplo, como está numa matéria aqui embaixo, de dizer a empresários russos que ele não teve escolha sobre a Ucrânia. A gente não viu ele justificar para ninguém a tomada da Crimea em 2014, não sei por que que veria agora uma necessidade de ele se justificar. Aparentemente, acredito eu, a decisão foi tomada de uma forma errática, de modo que a gente está vendo algum tipo de espanada no comportamento dele em geral. Eu não vejo aquilo ali. Eu vi uma reportagem com ele de quatro horas de entrevista pela BBC, se não me engano, tempos atrás, e você não vê a mesma pessoa agora quando ele faz um pronunciamento. Mais do que isso, a ameaça da Suécia e da Finlândia, com consequências militares, caso eles decidissem entrar na OTAN, não passa por aquele argumento de vocês já foram parte da União Soviética e blá blá blá. São países nórdicos que estão tendo lhufas a ver com aquilo ali. Então, assim, ele começar a ameaçar aleatoriamente outros países, que, diga de passagem, não são países propriamente armamentícios ou vinculados a qualquer histórico de guerra, tirando o Viking, mas, assim, muito tempo atrás. Então, assim, começa a mostrar um pouquinho de desespero, um pouquinho de tensão. Eu vejo começar a ter sinais aí de uma incapacidade de manter isso por muito tempo, porque justamente favoreceria com uma volta à normalidade, caso esse negócio abafasse. Eu não estou dizendo que não vai tomar a Ucrânia, ele já está em Kiev, mas, assim, que tome de uma vez e comece justamente a arrefecer, ou que simplesmente não consiga manter, porque, aparentemente, os ucranianos estão botando ali uma briga forte contra ele, mesmo sendo uma minoria absurda, comparativamente entre a força militar. Eles estão recebendo mais abastecimento da OTAN de armamento. Então, assim, não vejo isso daqui durando um absurdo de tempo. Mesmo que dure, os efeitos são aqueles que são comentados, não é algo que me preocupe com relação ao portfólio. Eu não vejo, por exemplo, forças militares se batendo grandes países do Ocidente com Rússia. Mas, de qualquer forma, a própria China não está conseguindo apoiar ele de forma tão brusca, dado a desvirtuada que, aparentemente, ele deu. Então, eu não vejo isso daqui se estendendo por muito tempo. Os efeitos, para a gente, acho que são controlados. Por isso, o arrefecimento leve ali do dólar acaba ajudando a gente a não ter que lidar com um funcionamento muito grande e continuo com a mesma opinião de que isso daqui não me afeta com relação à compra no portfólio, dado justamente, se a gente vê essa semana, eu estava montando o portfólio para o cliente. Está passando para outras questões, deixando isso de lado. Algumas questões que eu queria citar, né? Eu falo costumeiramente que criptomoeda não é investimento, não tem underline asset, não tem algo por trás daquilo e tal, e por aí vai. E a gente vê, durante muito tempo, a galera falando, ah, é uma proteção contra a inflação. E aí, tempos atrás, a gente estava com a inflação estourando, saíram índices e as moedas cripto derreteram. Então, assim, cadê a proteção contra a inflação? E agora, que outra coisa que foi falada por, não lembro quem era, mas um grande investidor, um cara de banco, alguma coisa assim, de que criptomoeda, Bitcoin, não lembro se foi especificamente Bitcoin ou criptomoeda, era uma proteção contra desastres, crises e por aí vai. A Rússia invadiu a Ucrânia, que não é nem algo muito grande, e as moedas simplesmente derreteram. Então, assim, acho que vale parar e olhar para a quantidade de narrativa que é colocada, e para o quanto daquilo ali se vê em evidência empírica, porque toda hora eu estou vendo inventarem mais uma razão para ter criptomoeda, nenhuma delas faz sentido, e aí não sou eu que estou falando, é a evidência empírica que está falando. Só acho que vale a pena avaliar. Com relação a outra questão que saiu agora há pouco, o governo reduzindo até 25% impostos, a IPI, e aí dei uma olhada no portfólio, o que a gente tem ali? A gente tem Multilaser, e aí tem que ver quanto daquilo é afetado pelo IPI fabricado aqui no Brasil, do que eles fazem, que deve ser beneficiado, então pode ser bem positivo para Multilaser. A móvel que fabrica um pedaço dos móveis também pode ser beneficiada, tem que ver como é que afeta os móveis que ela fabrica, e por aí vai, o que pode ter de redução. Não dá para dizer sem fazer o cálculo ali do quanto isso pode ser positivo, mas pode afetar a móvel de forma positiva a redução de custo. E a via, que é outra que a gente tem no portfólio, que é de varejo, que deve ter um aumento da venda do que for beneficiado com esse tipo de desconto, que é bem positivo para a gente, dado justamente o andamento. Quanto mais venda tiver, ela é justamente a vendedora, você tem uma redução ali de IPIs, tem um aumento de demanda, e por aí vai, não é, não preciso aqui aprofundar muito. Falando de terceiros, isso daí é o que afeta basicamente o nosso portfólio, do que eu consigo ver nesse momento, acabou de sair a matéria. Talvez tenha mais coisa para aprofundar, mas a princípio, por cima, superficialmente é isso. Falando de outros ativos, a gente viu americanos passar um perrengue com os sites, três dias, o Shoptime voltou quatro dias depois só, que é um dos sites ali que está dentro da Submarino, o grupo americanos, então assim, é complicado passar por aquilo ali, deve ter um efeito negativo no primeiro trimestre deles, de qualquer forma, acho que é muito mais complicado justamente a questão de eles não conseguirem lidar em um tempo considerável hábil com a capacidade de manter o e-commerce rodando, é uma parte nevrálgica de tudo quanto é operação de varejo, eles mostraram uma fraqueza, acaba favorecendo pontualmente as outras operações, não acho que esse é o ponto, mas me deixa um delta preocupado com a estrutura do e-commerce daquela operação da Americanas, e dependem consideravelmente também de venda de e-commerce, toda a operação de varejo de hoje em dia depende, aquilo ali me deixa um pouco um delta preocupado. O BID decidindo cancelar empréstimo a Mafrig por causa de questão de desmatamento, e aí por que eu cito isso? Na análise da Minerva, eu comentei na ESG que tem uma baita de uma quantidade considerável de coisas de Environment, Social e Governance, meio ambiente social e governança ali da Minerva, e que pra gente como investidor a gente precisa só saber que está sendo feito e que está sendo feito bem. Pra questão de relação comercial e relação institucional ali, é justamente o que a gente precisa de fato saber do ponto a ponto. E aqui vem uma prova de efeito na realidade desse tipo de coisa. Operações especialmente vinculadas à produção de alimento ali, lidando com animal, especialmente bovino, com produção de gás de efeito estufa, a gente vê agora efeitos reais da coisa de fato pegando, cancelamento do empréstimo pelo BID, não é um negócio light, então assim, é algo que a gente vê afetando, e aí muito interessante ver esse contraponto com a Minerva do outro lado ganhando prêmio justamente super bem ali no ESG. E ainda continuando na UFRIG, comentei que achava que a questão de tomar a BRF que não acho que é um bom investimento nesse momento, especialmente agora com o funcionamento de grão mais ainda, a gente tem ali a posição de grandeiros com relação a frango e suíno, que não é favorecida por isso, tem um aumento do custo que já estava alto, já estava difícil ganhar dinheiro. A última vez que eu ouvi antes da guerra da Ucrânia começar, eles estavam perdendo ali por suíno 150 reais, quando eu comentei a primeira vez era 100 que eu tinha escutado, então está aumentando aquele prejuízo. Então não acho que é a melhor operação que a gente vê ali quando constituísse a chapa o Marcos Molina como presidente da chapa constituída ali por eles para ser justamente, se não me engano, o presidente do conselho. Então assim, eu acho que é muito mais uma questão de ego, de domínio global, de querer bater de frente com os irmãos da JBS do que propriamente uma decisão racional de investimento. De qualquer forma, está acontecendo, é bem possível que ele tome o controle da BRF bem a fundo. Ele está aí passando para os ativos de portfólio, a Ambi para adquirindo a Fox, uma empresa de captação e comercialização de recicláveis. Só a informação, a Multilaser anunciando investimentos de 200 milhões em startups, naquela vibe que a gente tem comentado direto de operações, botando um pouco de dinheiro para o lado, que não é uma grande quantidade, mas para justamente pegar algumas startups, jogar para dentro, adicionar utilidades ali e crescer a startup dentro da operação, se tornando eventualmente um baita de um projeto. A gente vê isso sendo feito por todas elas. E por último, a Mobi, inaugurando uma loja no modelo Guide Shopping, se não me engano, agora, recentemente, agora que não veio notícia, veio só pelo e-mail, inaugurando mais uma loja de grande porte, se não me engano, em Suzano, alguma coisa assim, ou essa em Suzano? É, essa em Suzano. Então, acho que teve mais uma durante a semana, não sei de cabeça, mas de qualquer forma, é aquele movimento para o FIG, então é mais para a gente poder ter aqui a ideia de que a coisa está acontecendo que propriamente saber de cada uma delas pontualmentezinha, é só entrar no site de RI da Mobi e dar uma olhada que tem um fato relevante lá, se for o caso. Por hoje, eu fico por aqui, precisando de mim, estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera com o meu detalhe, amanhã de manhã, às 10 da manhã, a live aqui, by Warren, como sempre, onde eu tiro aí uma hora de dúvida de vocês, um beijo para todo mundo. E daí, na sequência da live, já tem seleções já, porque eu estou trabalhando feito um cão. Valeu, galera. Boa noite para geral aí. Valeu.